Fala galera, sou o Michael Lang e estou aqui para o Instagram do Lael Rodrigues e esse é o Fica a Dica. Eu gostaria de dar a dica para vocês que meu pai me deu há quase 20 anos atrás quando eu escolhi fazer Jiu-Jitsu e eu falei, pai quero viver no Jiu-Jitsu e ele me disse o seguinte, Michael você pode fazer o que você quiser na tua vida, eu vou te apoiar, eu só vou te pedir que você seja o melhor, é preferível você ser o melhor dos lixeiros do que o pior dos médicos. Para um lixeiro bom nunca vai faltar o trabalho, mas para um médico ruim pode ser que o trabalho no dia falte. E o que ele me pediu na verdade é escolha todas as suas decisões com o coração, com o amor acima do dinheiro e isso tem funcionado muito bem na minha vida. Então essa é a dica galera, escolha todas as escolhas que vocês fizerem, faça com o coração, faça pelo prazer e nunca pelo dinheiro.